O Pelotão Rodoviário de Farroupilha realizou na tarde do domingo, dia 1º de julho, uma ação educativa e de conscientização sobre o trânsito. No primeiro semestre de 2018, foram 20 vítimas fatais em acidentes de trânsito na área de atuação da fração. O Pelotão Rodoviário de Farroupilha realizou na área de atuação da fração. O Pelotão Rodoviário de Farroupilha realizou na área de atuação da fração. O comandante do Pelotão Rodoviário de Farroupilha, tenente Marcelo Stassack, juntamente com os policiais militares, convidou na tarde do domingo, 20 pessoas a permanecerem por 20 minutos na sede do Pelotão, onde foram alertadas sobre a educação e a condução consciente de veículo e também assistiram a um vídeo ilustrativo. As pessoas selecionadas representaram simbolicamente as 20 vítimas fatais. A atividade contou também com o apoio do resgate voluntário de Farroupilha. O que você achou da operação da Polícia Rodoviária Estadual? Eu acho bem interessante para reduzir o número de acidentes e para a pessoa se conscientizar que não está... Muitos motoristas acham que são o dono da pista, o dono da estrada, mas tem outras pessoas que estão transitando e podem se envolver no acidente sem ter culpa nenhuma. Qual é a motivação dessa operação diferenciada no trânsito de Farroupilha? Pois é, em seis meses de 2018, nós já contamos com 20 vítimas, 20 pessoas que perderam a vida nesse período. Então, junto com a ação de intensificar o controle do excesso de velocidade, que essa infração não é o único motivador das ocorrências que aconteceram, mas é o carro-chefe para chamar a atenção dos condutores do que vem acontecendo na região. Então, como necessitamos associar a atividade fiscalizatória, essa atividade repressiva da infração, com a atividade educacional também das pessoas, no dia de hoje realizamos uma ação diferenciada, em que, visualmente, um policial avançado nos informou um veículo que poderia estar com excesso de velocidade. Esse veículo foi abordado na sede do Pelotona do Viagem Farroupilha e foi convidado a participar conosco durante 20 minutos, numa atividade diferenciada. Por que 20 minutos? Simbolicamente, associado às 20 vítimas desse primeiro semestre. Também, simbolicamente, algumas pessoas estariam aqui no lugar das vítimas, e essas pessoas participaram com nós nesse período, numa atividade ilustrativa, nós repassamos essa informação para elas, da complexidade do trânsito hoje aqui, e durante esses 20 minutos assistiram um filmezinho educativo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri